Por que os homens demoram a entrar em um relacionamento com a mulher? A pedir ela em namoro? Bom, muitas mulheres, e você que tá me assistindo agora, pode ser uma delas, né? Deve admirar que o fato dos homens, que eles podem ter um compromisso quase que religioso com o time de futebol, mas raramente se mostram dispostos a investir a mesma energia emocional num relacionamento com elas. O time de futebol, ele é apaixonado, mas faz tudo pelo time de futebol. Mas por você, o homem é capaz de esconder o seu sentimento da mulher que ama, mas ficar visivelmente emotivo e apaixonado quando o seu time joga, como é que ele pode ser tão fiel, devotado a um bando de jogadores que ele nem conhece e nem tá nem aí pra ele e não demonstra nem um décimo da mesma devoção pra mulher dele? Durante quase todo o tempo de existência da raça humana, os machos foram poligâmicos por razões de sobrevivência. O que acontece? Havia pouca oferta de homens porque muitos morriam nas guerras, nas caçadas também, nessa era razoável. Portanto, os sobreviventes adotavam o quê? As viúvas em seus haréns. O que também aumentava a chance de poderem transmitir seus genes. E aí o que acontecia? Do ponto de vista da sobrevivência da espécie, fazia sentido que o macho tivesse 10 ou 20 fêmeas. Mas não fazia sentido que a fêmea tivesse 10 ou 20 machos, já que ela só podia parir um filho de cada vez. Somente 13% das espécies animais, raposas, gansos, por exemplo, são monogâmicos. O cérebro da maioria das espécies, inclusive humana, não tá programada pra monogamia, né? Esse é o motivo pelo qual os homens têm dificuldade em manter relacionamentos exclusivos. Mas nós, graças ao bom Deus, nos desferimos das espécies animais. Porque nossos cérebros desenvolveram os lobos frontais que nos permitem tomar decisões conscientes. Então o homem tem consciência disso. Portanto, não adianta os homens infiais afirmarem que não podiam evitar o instinto primitivo, porque conseguem. Eles têm poder de escolha. Pra maioria das mulheres manter um compromisso, pelo menos até sua prole, pra que ela seja autossuficiente, é algo que tá programado na sua psique. Mas o que a maioria dos homens pensa sobre casamento? A maioria dos homens, quando está reunida entre outros homens, é universal a opinião deles, né? Eles falam mais ou menos assim, né? Dizendo sobre casamento. Cara, depois que você se compromete, ela agarra você pelo tornozelho, pelos culhões, e já era. Pode dizer adeus ao 90% da tua vida social. E sexual também. E tem também a advertência, em geral, vinda dos solteiros, que é você vai ter que pedir permissão até pra espirrar. Porque agora, ela é quem controla as tuas ogemas. Em geral, os homens, né, evitam se comprometer, porque acham que a mulher vai lhes roubar a liberdade. E eles vão acabar fracos e impotentes. Quando o homem diz que assumir o compromisso significa perder a liberdade, é difícil saber quais liberdades, especificamente, eles estão falando, né? Então, assim, pressionado a explicar, ele vai falar da liberdade de ir e vir como bem quiser. De não conversar quando não está afim. De não ter que prestar contas de seus atos, nem justificar o seu comportamento de quantas mulheres quiser. Ao mesmo tempo, porém, ele deseja amor, atenção e muito sexo. Em resumo, minha amiga, ele quer tudo e não quer abrir mão de nada. O relacionamento é uma negociação com regras. Você precisa explicar isso pra ele. Se você quer amor, amizade e sexo e uma pessoa pra cuidar de você, tem que dar algo em troca. O que as mulheres querem em troca é amor e dedicação e fidelidade. Só isso. Elas não têm a menor intenção de roubar a liberdade do homem. Tem que explicar isso pra ele e mandar esse vídeo pra ele. Se você quer amor, amizade e sexo e uma pessoa pra cuidar de você, você tem que dar algo em troca. O que as mulheres querem em troca é amor, dedicação e fidelidade. Só. Elas não têm a menor intenção de roubar a tua liberdade como homem. Amigo, se você está assistindo esse vídeo em algum homem, não suponha, portanto, que você está tendo um relacionamento especial antes de discuti-lo com outra pessoa. Porque a mulher, às vezes, não quer tirar a liberdade de você. Elas só querem amor, respeito e fidelidade. Outra coisa. Mulheres, homens não sabem elementos. A mulher deve perguntar o que o homem sente por ela e aonde ele quer que vá o relacionamento. O homem vai fazer a mulher saber se deseja ou não um relacionamento especial ou exclusão. Você só vai saber através dessa pergunta com o seu parceiro. Pro homem, a franqueza de uma mulher é um sinal de respeito. Quanto mais a mulher for direta, sincera e honesta com ele no que ela fala, ele sempre vai valorizar ela porque ele vê isso como um sinal de respeito. Seja franca com o seu homem e terá o respeito dele. Nessa próxima quinta-feira agora, minha amiga, às 19 horas, eu vou abrir as vagas para um material novo onde eu vou ensinar tudo, mas tudo que você precisa saber sobre como fazer o homem correr atrás de você e te assumir. Eu vou te ensinar dentro dele como dominar a mente do homem, como fazer o homem assumir você em um relacionamento sério e também um casamento, como aumentar o seu valor aos olhos do homem, como fazer ele ter medo de te perder, vai ser os meus melhores materiais também com o desconto exclusivo, meus quatro melhores materiais. Para adquirir o desconto e receber todos os bônus especiais, você precisa entrar no grupo do WhatsApp. Isso mesmo. Então, você precisa clicar no link aqui da descrição do vídeo para poder acessar o grupo do WhatsApp e no dia 21, às 19 horas, eu vou liberar o link promocional e também a aula ao vivo que eu vou fazer no dia 21. Então, você precisa só clicar no link na descrição e nos comentários para ter acesso completo ao material.